Música Então pessoal, esse é o Naku, ele causa, ele bate no outro pé da gravação como vocês viram no anterior e ontem por exemplo a gente passou um negócio de formiga na casa e os gatos tiveram que ficar na casa e aí a gente ficaram presos umas 12 horas ou coisas assim e aí o que a gente fez? A gente teve que botar areiazinha porque não estavam podendo vir no quintal fazer as suas necessidades fisiológicas, né Naku? Então quando no Ayurveda a gente prende a nossa necessidade fisiológica porque o banheiro não é o de casa e etc e tal bom, aí a gente começa a ter um grande problema que é a raiz de muitas doenças Um dos capítulos de entendimento da saúde no Ayurveda é como que você deve saber quais são os impulsos fisiológicos fundamentais aonde a expressão deles garante você ficar saudável Por exemplo, no Ashtanga Hidai, que é um texto que a gente estuda bastante, é um dos textos principais da Ayurveda Esse é o capítulo 4 da primeira parte do Sutra Suttana aonde a gente tem, por exemplo, a necessidade de fazer cocô, a necessidade de fazer xixi, a necessidade de chorar a necessidade de bocejar, a necessidade de ejacular, a necessidade de comer, a necessidade de beber água São mais ou menos umas 13 a rotar, espirrar, a respirar fundo depois de atividade física Basicamente tudo que um bebê faz e que não é, vamos dizer assim, corrompido pela sociedade da etiqueta francesa ou ocidental, o que você queira chamar Não estou dizendo para você necessariamente achar que você tem que soltar um pum na cara da sua namorada ou qualquer coisa assim, mas aprender a... Porque isso aconteceu ontem, ontem a gente estava na escada furando o negócio Aí a gente comeu um feijão e saiu um pum e ele pôr nela, pôr na minha cara Aí foi mal, não foi de propósito Mas o ponto central é que no Ayurveda a gente deve aprender mais a naturalizar os nossos puns, os nossos cocôs, os nossos xixis, as nossas menstruações e etc Então, quando você aprende a manter o fluxo adequado das necessidades fisiológicas Que no Ayurveda é chamado de vegas Essas necessidades fisiológicas, elas não devem ser suprimidas, elas não devem ser coibidas Elas devem, como disse uma vez um professor de yoga meu Deve deixar aprender a ficar familiarizado com a importância de soltar o pum, a importância de fazer cocô Eu sei que o Ayurveda é um pouco escatológico Mas, sem esse Ayurveda escatológico, você fica doente Aí sim, como a gente falou no vídeo anterior Vata Pitikafa vai se transformar em dosha Porque dentro da perspectiva do Ayurveda, sempre que você bloqueia uma dessas necessidades fisiológicas fundamentais O Vata, ele fica de mau humor e começa, aí sim, a causar dentro do teu corpo com o dos Que nem o Naku aqui, se esfregando no tripé e balançando a gravação Bom, então, se você gosta desse tema de cuidar do Ayurveda da sua saúde E aprender a gerenciar o teu dia a dia de forma em que você fique mais saudável E aprenda a evitar ficar doente Vem com a gente no Ashwin Ayurveda, módulo 1 Esse é um dos principais focos do nosso perspectiva de Ayurveda para a promoção da saúde É isso pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo Namastê Tchau